MÚSICA 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 Nossa, essa porra, a porra, a porra, a porra. Isso! Mexa a cintura! Mexa a cintura! Isso aí! É isso aí! Vai no joelho! Vai no joelho! Olha o Jebe! Olha o Jebe! Olha o Jebe! Não deixa de botar na graça! Não deixa de botar na graça! Não deixa de botar na graça! Vai no pescoço! Tem que começar a sair e joga no pescoço! Manda! 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 Manda, meu caramba! Manda! Puxa! 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 Puxa!